Bom de Papo Bom de Papo E com vocês, Rocine Macedo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Eu gostaria de te agradecer pela grande audiência Essa semana inteira foi maravilhosa Hoje, nesta sexta-feira, nós temos um programa especial É, por isso que é um programa acústico O Tite não tá com a bateria, só o Raimundão no violão A gente vai ter hoje aqui um cantor, compositor e inventor Aqui no nosso programa É o Eti Paganucci, você vai conhecer a história desse cara maravilhosa Tem também a pegadinha dos coros Tem também a última trollagem do teste da Praça Nossa Hoje tem, maravilhosa com o Mário Sérgio E a presença dos nossos amigos, colegas de trabalho Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, vendedor de rede Muitos, muitos conterrâneos meus, vendedores de rede Com a galera Lá da minha Paraíba, lá de São Bento É isso que é a chata cabeça? É, isso mesmo Também, Toninho Sou eu, pensatil Avisando que meu novo DVD tá ficando uma gracinha Aê, também CP e Brothers, tudo bem, hein, CP? Beleza, tranquilo Bacana Tite, tudo bem? Show de bola Tá de férias hoje, sem bateria Relax, no céu eu vou tocar gaita Só fazendo segunda voz aí Não tem trabalho E também o Raimundão, tudo bem, Raimundão? Boa tarde, Rocine Tudo bem? Tudo bem Chegou a hora do Pissamentos do Raimundão Fala, Raimundo Eu quero falar pra você Homens Que batem em mulher Mulher não foi feita Pra ser agredida Mulher foi feita pra tratar com carinho Com amor Com dedicação Imagine quando você for bater na sua mulher Tenha na sua mente a imagem Do seu pai batendo na sua mãe Que você vai desistir de bater na sua mulher Ô, Raimundo Caramba Parabéns, Raimundo Parabéns, hein? Lei Maria da Penha Tem que contratar o Raimundão Pra ser o novo Rapaz Novo garoto Gostei, Raimundo Que filosofia bacana Já que você falou isso agora de mulher Tem aquelas mulheres de vida difícil, né? Aquelas mulheres A casa da luz vermelha Profissionais liberais É, profissionais liberais De vida difícil E agora Teve uma situação dessa Lá na minha, Paraíba É onde uma casa da luz vermelha Trocou a luz Botou uma luz comum E aí um antigo cliente Chegou à noite Viu aquele negocinho A luz vermelha Estranhou Foi nas redes sociais E reclamar Entrou no Facebook Dessa casa, né? E colocou lá O que foi que aconteceu? Eu sou freguês Há mais de seis anos Toda semana Eu vou gastar O meu dinheirinho aí E cheguei Estava fechado Como é que pode isso? Aí o gerente, né? De marketing Da casa da luz vermelha Mandou uma mensagem Respondeu no Facebook Me desculpe É porque nós trocamos A cor da nossa luz E você não percebeu Nós esquecemos De colocar No nosso Facebook Estamos colocando agora Trocamos a cor Porque o vermelho Estava sendo confundido Com a cor do PT E para nós Não nos misturarmos Com esse partido Que denigre a nossa imagem Pelo nosso conceito Construído por tantos Anos Nós agora Vamos adotar A luz comum Luz amarela ou branca Então, por favor Volte a nossa casa Que continua em pé Não vamos nos misturar Com essa coja Você vê como é a situação? Tá vendo, Dilma? O que é que você fez? Até a casa da luz vermelha Tá mudando de cor, rapaz Ninguém quer vermelho mais, não? Deixa eu quebrar a perna dela A pô, cora farinha Tem que ver a estrela do Toninho A estrela do Toninho É, vai ter que trocar A estrela do chapéu do Toninho Então vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos couros Toninho dos couros E Fábio Flores Trollando a galera Nas ruas da Grande Vitória Vamos lá Pegadinha Ai Dos couros Sua mulher quer se separar de você? É, o João Pedro Aqui é o João Olha ele aqui É porque meu filho Quebra o pau dentro de casa A minha esposa Pra poder assistir Tonzinho e Tom Aí quer dizer que sua mulher Quer separar de você Por causa de mim? É porque as crianças Ficam me enchendo o saco Eu vendendo meu doce Na rua Né? E aí eu já chego cansado Do serviço Vendendo meu doce Minha mulher ainda vem Encher a paciência Pra ver o Toninho do couro Porque eu sinto ciúme Do Toninho do couro Porque eu sou músico Eu toco uma zabumba Toco triângulo E não tem aqui Pra gente fazer a festa Olha só Quer dizer que sua mulher Quer separar de você Por causa de mim E aí Rosa Olha eu aqui de novo Minha filha Mais Tonho aqui Rosa Depois eu vou aí Dar uns acuxos E outra lá Tem galinha Daquelas do pescoço Pelado De nove quilos Abaixo Então eu vou comer A galinha da sua mulher Pode deixar Eu vou picar o pau Na galinha lá Pra você comer tudo Pode deixar Que eu vou comer A galinha da sua mulher Como é que é a música A do programa No buraquinho Da parede lá de casa Tinha um grilinho Que fazia cri cri Minha mulher gostava muito De ouvir a cantada Desse grilo Não me deixava eu dormir Peguei o grilo E coloquei dentro De um saco Pisei todo de sapato E joguei pela janela Minha mulher gritou Esse grilo é meu Pegou e me bateu Porque peguei no grilo dela Peguei Pessoal uma boa tarde Peguei no grilo dela Peguei Não deixe de assistir O programa Não deixe de assistir O programa Nos ajude Um abraço Do baleiro Um abraço Você vê né O Tonho dos Coros Arrebatando corações Nas ruas E sendo trollado né Pois é Porque vocês iam fazer A pegadinha De repente E não precisou Porque o cara Fez a pegadinha Com vocês Olha só que doido Mas tem uma trollagem De verdade No final do nosso programa Você não pode perder Porque O Tonho dos Coros Do Fábio Flores Aprontaram essa semana inteira Com o Mário Sérgio Diretor Fictício Da Praça Nossa Essa quase deu briga Quase deu briga Daqui a pouquinho No final do nosso programa Agora É a vez do Toninho E a sua charadinha É isso aí Vamos lá Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta agora Olha Toninho Presta atenção Que essa é muito difícil Um peixe foi jogado De cima de um prédio Qual é o nome do peixe? Alguém sabe? Ninguém sabe? Responde Toninho Atum Boa Aplausos aí pro moleque Aplausos pro moleque Tá cheio de onda Que bacana Eu já tô aqui Do lado do nosso Bom de Papo de hoje Et Paganucci Tudo bem Et? Tudo bem Beleza? Seja bem-vindo Vamos Toma um cafezinho Et? Claro Só se for cafuso É isso aí Meu amigo Et Que além de compositor Cantor É um inventor E você vai conhecer A história do Et Daqui a pouquinho Porque a gente agora Vai tomar o nosso Café cafuso Você toma o seu aí Nós tomamos o nosso aqui Se tá difícil Põe cafuso nisso Café fresquinho Feito na hora Pela minha irmã Josi Mária É cafuso O melhor café que existe A gente vai aqui Tomando o nosso café Claro que eu vou encerrar Com o Et Tocando uma música Um pedaço de uma música Dele aqui Que você já deve ter ouvido Em muitas rádios E a gente encerra esse bloco Daqui a pouquinho A gente volta Com o CPI Brothers Fábio Flores Toninho Eu e Et Paganucci Aqui no Bom de Papo Palma de toda cor Da cor que me alucina Não deixo de viver O amor se me domina Rosas pra te guardar Sonhos pra te colher Acerta menino Isso aí Toninho Pessoal Hoje eu tô aqui Com a doutora Juliana Da Acerta Onotologia Que veio me tirar Uma dúvida Verdade que tem Algumas pessoas Que não podem fazer implantes Porque não tem osso Doutora Isso mesmo Rosini Tem algumas pessoas Que por ter perdido os dentes Há muito tempo Quando não chegam Pra nos procurar Pra colocar os implantes A gente vê que precisa Fazer enxerto Só que mesmo Pra fazer enxerto Tem que ter um mínimo de osso E tem pessoas Que nem isso tem Então o dentista Diz que não pode fazer implantes Só que lá na certa A gente tem uma novidade Que vocês vão ver Um videozinho É um tratamento Chamado implante do zigomático Que é o implante mais longo Que pega um osso Mais aqui em cima Essa cirurgia Rosini Ela possibilita ao paciente Na mesma semana Da cirurgia Fixar a sua prótese Olha que maravilha Então é um tratamento Super moderno Tem só lá na certa Aqui no estado E ainda é super rápido também É muito bacana Viu aí que beleza? Não perca mais tempo Se você foi no seu dentista E ele disse que você Não podia fazer implantes Porque não tem osso Agende agora Uma consulta Na certa odontologia Que lá tem a solução Para você Com as melhores formas De pagamento Ligue agora 33152125 Ou acertaudonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Flor da alma Do desejo Mãe do beijo Sou feijo Madrugador Mar do mato Serpenteia Ser sereia Taurineia Taurineia Meu amor Cheiro de afaga Nudismo Ar de abismo Esnobismo Do criador Etty Paganucci Aqui No nosso Bom de Papo É o nosso Bom de Papo De hoje Que bacana Etty você tem Para mais de 800 músicas Compostas Aquela primeira música Que você tocou No primeiro bloco Eu conheço Uma música famosa Que toca em rádio Isso Está na vinheta Da concorrente A gente já viu A gente já viu aí E o Etty Você De onde vem tanta inspiração Para o cara compor Mais de 800 músicas Assim como você tem Não sei Mas é Eu sou Compositor compulsivo Se eu fico em casa Eu tenho que Tipo assim Para Porque A cabeça fica A mil Inclusive Eu queria dizer A você de casa Que o Etty Tem uma música Gravada por mim Pelo Tonho dos Coros No disco Volume 6 Eu gostaria até Que você Vamos cantar um pouquinho aí Você lembra? Eu lembro só o refrão Eu vou Inclusive dedicar ao CP Que é compositor Eu queria dedicar Essa música ao CP É a muda de Tumi É a cara dele Essa música é muito boa Vamos cantar um pouquinho Que você vai Você vai lembrar Você de casa Tocou muito nas rádios Essa música é muito legal Visitar uma prima na Bahia Que só vivia de cuidar de seu jardim Ela cuidava de umas plantas diferentes Me deu uma de presente Uma muda de Tumi Ela foi e deu pra mim Uma muda de Tumi Ela foi e deu pra mim Uma muda de Tumi Plantei a muda de Tumi No meu terreiro E no caqueiro da varanda E deixei lá No outro dia Vou contar o resultado Foi Tumi pra todo lado Tu me dava sem parar Dava em todo lugar Tu me dava sem parar Dava em todo lugar Tu me dava sem parar Essa música a gente cantava no show Era uma gozação com a galera Na plateia Vou voltar a cantar essa música no show Eu me lembro que você fazia o pessoal Olhar um pra cara do outro Canta no refrão Vamos olhar um pra cara do outro Agora Fazer uma brincadeira no show Era muito legal Eu parei de cantar Porque foi muitos anos cantando Mas muito legal essa música Um presente que você me deu Fiquei muito feliz Em gravar uma música sua Eu que agradeço E além de você, cara Ser um grande músico Um grande compositor Eu queria logo te perguntar o seguinte Essa coisa de Além de ser cantor e compositor Você ganhou muito dinheiro com isso? Não, não Então é por isso que você se tornou inventor também Porque você tem Você tem que prestar contas com a vida, né? Porque você tem que Sobreviver de música no Brasil Já é complicado Ainda mais no Espírito Santo, né? Quer dizer, não é Tipo assim Você tem que dar seus pulos mesmo Porque se não, meu amigo Você não paga as contas não Esse cara Ele tem umas invenções Eu queria mostrar pra você que tá em casa Queria até pedir pro Bruno dar uma fechadinha aqui Porque, olha só Esse cara tem Esse aqui Eu até levei pra um amigo meu em São Paulo Essa invenção Essa invenção O cara levou pra China e tal Que é o Bate Palma Esse negócio Infelizmente não tá aqui O protótipo, né? O cara Ele pega aqui, Bruno Com essa Dá uma fechadinha aqui Com as duas mãos E fecha E abre Dá Dá uma palma muito alta Isso é um estádio lotado Cheio de publicidade, né? Porque dá pra botar aqui A publicidade dos dois lados As publicidade dos dois lados Quer dizer, uma loucura Agora, ele trouxe hoje uma invenção Que eu gostaria de botar na tela Que é a maroca Olha o que esse cara inventou, meu amigo Paga no te pardão Olha só O que o cara inventou É uma mesa de sinuca Aí eu queria que você Descrevesse aí Então, na verdade Essa é uma mistura de curly Com sinuca e bocha É uma mesa que tem Quatro metros de comprimento Ele tem seis bolas Pra cada... Bolas vermelhas, bolas amarelas Pra cada equipe Vira as vermelhas Porque agora a vermelha Tá fora de moda, né? Mas a gente pode botar azul também Aí, cada equipe tem seis bolas Eles vão disputar o centro da mesa ali, né? E aí você vê o... Quem ficar com mais bola Perto da bolinha branca ali É o vencedor É o vencedor Só que ele pode colocar duas, três ou quatro Até seis bolas, né? Quem fizer mais pontos É quem botar mais pontos ali Você ir eliminando as bolas É uma sensação maravilhosa Isso também pode ser pra... Uma sinuquinha pequena Pra brinquedo de criança A criança vai adorar um negócio desse, né? Sim, sai Tem um detalhe Essa mesa aí Isso como um raio de ação É só na ponta lá Uma mesa dessa aí Eu... É, os jogadores ficam só na ponta, né? Só na ponta Então, por exemplo Um sinuquinha, né? Que é mais comum Aqui no Espírito Santo e no Brasil Aquela sinuca de quatro bolas E quatro bolas e uma no meio, né? Isso Eu, com o espaço de um sinuquinha Eu coloco duas mesas dessa Então, vamos fazer o seguinte Daqui a pouco a gente mostra Mais invenções suas Porque tem uma invenção Que já tá patenteada Que você não vai falar Quem é o... Quer dizer, tá patenteada Mas você não vai falar Com quem você comercializou Né? Você não quer falar Porque já fez o negócio Já fechou o negócio Mas é uma invenção maravilhosa Com empresa de bebida Exatamente É a porrinha eletrônica Daqui a pouco a gente vai Mostrar pra vocês também Que estão em casa, tá bom? Vou convidar você Que tá em casa Pra assistir o nosso show Que é hoje Hoje é o último dia Do show do Coronel Pican E do Caranguejo Eu, Rocinho Macedo Tony dos Coros Fábio Flores Dilma E o presidente Lula Companheiro Por favor Vamos lá no show Nós estamos precisando Pagar advogado Eu e a Dilma E você pode ajudar É só 20 real Reserva sua mesa Nós vamos contratar O melhor advogado do Brasil Nós vamos aí Pro Chilindró Então por favor Ajude nós Reserva sua mesa 99837-6092 99837-6092 Ô Lula, vamos poder tirar foto com a gente Antes da gente ir pra Curitiba Quem tá indo pra Curitiba Não tá voltando Nossa turma Então a gente vai fazer o seguinte Uma muda de turmin Ela foi e deu pra mim Deu Uma muda de turmin É só homenagem a Tonho Pra você ver menino Eu canto short Se danço rock É pra ver você feliz Veja o que faz um coração Apaixonado Bem regado na raiz E veja bem meu olhar Não passa trote Já tenho sorte Só de ver você sorrir Eu danço heavy, trash, metaleira É bobeira Fica longe de você Porque eu não suporto solidão Por isso eu gosto de dançar Bem coladinho Eu só quero ver você No meu forró Choteando a emoção E quero saber de você Se uma azabumba Não bagunça o coração Aê, cara É um excelente compositor A gente tá diante de um capixaba Que assim, é O cara é maravilhoso Cantou, compositor E inventou Você vai conhecer mais uma invenção No outro bloco A gente mostrou duas invenções do Et Et Paganucci aqui No nosso bom de papo de hoje Homenageando o Tonho Você viu aí, CP? Você que é compositor, CP Você tem quantas músicas Não, menos já? Ah, umas Compostas Umas 120 O cara já tem 800, CP Cara Não, mas o CP também é um grande compositor O cara sabe muito Muito respeitado É muito bacana vocês estarem Ver vocês juntos Lutando pela música capixaba Isso é uma coisa muito legal Agora eu queria dar só um pequeno Parar um pouquinho a entrevista Para homenagear Um cara que me ajuda muito É o nosso produtor aqui do programa Hoje é o aniversário dele E por um acaso Ele é meu filho Meu parceiro Meu amigo Meu companheiro Os dois são, né? Mas hoje é o aniversário do Hugo Eu gostaria de chamar o Hugo aqui Para a gente Cantar os parabéns para ele aqui Que é meu Garoto Meu cúmplice Hugo Valeu Parabéns para você Parabéns para você Nessa data querida Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Obrigado, filhão Parabéns para você Parabéns para toda a luz Sabedoria O Hugo Eu vou comer seu bolo É teu primo, cara Tu tem que se orientar aí, cara É, o bolo é gostoso, tio Ete Vamos mostrar mais uma invenção sua aí Que você me falou Que lançou a porrinha Eletrônica Eletrônica, cara A porrinha Ela tem um palitinho Tipo uma pilinha Piquinha Onde tem lá os números Zero, um, dois e três E aí ele tem Um No meio Tipo assim O local onde vai De um negócio daquele de cerveja Um suporte de cerveja Onde vai ter um Um espaço digital ali Onde vai aparecer o resultado De todo mundo Que já E é Wi-Fi, rapaz É sem fio Ah, Wi-Fi É, rapaz Cara, que invenção Essa já tá comercializada Essa já tá comercializada Eu não posso falar o nome da empresa Porque é a concorrente da Da grande Da grande Da grande E ela pediu, pelo amor de Deus Mas a gente tá em Tipo assim Com o prego contrato assinado Logo, logo Vai estar no mercado aí Porrinha eletrônica Pode saber Os caras vão no barzinho agora Jogar porrinha eletrônica Vai rolar no Brasil inteiro Criada por um caprichaba Isso é muito legal Quem diria que o refrigerante dole Ia conseguir patrocinar isso A responsabilidade é sua Agora, tem outra invenção também Que você falou comigo É mais social Que é a caixa de cerveja É o engradado A prova de dengue É, é anti-dengue O engradado Ele é Também tem foto aí, né? Tem Tem foto na nossa produção O Ismael tá colocando a foto Enquanto você tá falando com a gente O engradado Ele é obrigado a cerveja A vir com a boca pra baixo Então Quando ele vai retornar Mesmo que ele fique no tempo Pegando chuva A boca vai ficar de De cabeça pra baixo Que não acumula água Vamos ver o que aconteceu Na pegadinha Na última dessa série Teste para a Praça é Nossa Dessa vez o Ricardo Freitas Campeão do Vitória do Rios Festival Do ano passado Vamos ver o que é que esse cara Se ele se ferrou com o Mário Sérgio Mas também apontou Vamos lá Acuia, menino Tamo aqui eu e Fábio Fábio e eu Pra fazer mais uma Pegadinha dos couro Mais um teste pra Praça é Nossa Teste falso E hoje a gente trouxe ele Ricardo de Freitas Já ganhou um campeonato de humor Acha que vai conseguir uma vaga na Praça é Nossa Ele ganhou o Vitória do Rios Festival Ele é bom Ele sabe contar umas piadas Principalmente piadas de bichinhos Ele sabe contar umas piadas de bichinhos Maravilhosa Ele sabe Ricardo sabe Eu acho que se ele não conseguir uma vaga Na Praça é Nossa Ele consegue na carceragem Porque ele vem de Muamba Receita federal Ficar ligado Cara, que sacanagem E ele é meu amigo Gosto desse cara Gente boa Mas Conta o iPhone Olha quem ele vai enfrentar Olha aqui Olha aqui Você vai rir das piadas O cara é meu amigo Rir das piadas do cara Por favor Não, nem Não combinou Coitado do Ricardo Tá lascado Ah meu Deus O nome é? Tá O nome é Ricardo de Freitas Então vamos lá Você tem três minutos lá Pra não fazer rir Então Aqui em Vitória Eu tenho uma cidade Chamada Cariacica E uma pessoa Foi pra caravana No Silvio Santos E chegou lá E falou O Silvio chegou Mas vem cá Você é da caravana Da onde? Ah eu sou da caravana De Cariacica Mas vem cá Quem nasce em Cariacica É o que? O puto ladrão Vamos pular essa piada Piada com chula Falando mal De localidade Específica É meio complicado Vamos Arruma uma outra piada aí Por favor Entrou um rapaz Numa farmácia Chegou na farmácia E tinha dois veadinhos Trabalhando Eles tinham acabado De comprar a farmácia Piada de gay É um troço Meio complicado Sabe Vamos Por favor Pula pra outra O bêbado Tava na Tava na Tava na Missa O bêbado chegou Paz Por favor Estou celebrando a missa Dá pra você dar um respeito Por favor Não padre Por favor Me diz uma coisa É pecado A pessoa Tirar vantagem Da desgraça Os outros Paz Falando Não Jamais Por favor Devolve o dinheiro Do meu casamento Pelo amor de Deus Então Tipo assim Tem muita piada Que a gente pode contar Terminou Mônica A gente Bateu o recorde Hoje Eu estou tentando Entender até agora Mas vamos lá Tem uma outra Mais rápida aí Sem ser de igreja Também Por favor O Lula Estava em Brasília Nadando lá Só um minutinho Ei Não Nosso voo É que horas o voo? Daqui a pouquinho Não Daqui a pouco Show de horror Show de horror Vou fazer o que? Não Vou acabar aqui agora Tá bom Um abraço Tchau Você sabe imitar o clodovil Eu sabia um pouco Mas eu parei Você tem outra profissão Além de 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 Ah você Graças a Deus Então tá bom Então vamos Vamos Em vereda Por essa veia aí Porque realmente Não tô vendo muito futuro Na outra parte não Essas piadas são ruim demais Você tem alguma coisa Pra poder me dar uma ajuda aí? Então Posso contar outra piada Pra vocês de viado? Por favor Então Eu tava viajando Viajava muito pro exterior e tal Pegava um voo Geralmente demorado E nesse Tinha uma bichinha Dentro do avião E a bichinha chegou pro cara Essa piada do espanta De novo não amigo Por favor Vai pra outra piada aí Porque tá Tá demais Tá demais Vai pro inferno rapaz Vai tomar no meio do seu Quem? O assunto aqui não é sexo É pra você fazer graça Fazer graça Você não sabe nem ouvir graça Você não sabe nem rir Você nem rir Você nem rir rapaz Você não sabe nem rir Até agora Se eu não consegui Não fazer nem rir Todo mundo que vem aqui Você não sabe rir rapaz Você Não calma Não calma Falar que você contrata um cara desse Pra poder buscar comediante Diretor de que? O cara não sabe nem rir Olha a cara do cara Respeita o cara Respeita? Você quer fazer o teste ou não quer? Não respeita Tem que dar respeito pros outros Você quer fazer o teste? Não perde seu tempo não Toma esse microfone Não perde seu tempo não Esse cara é um idiota Vai se lascar Vai tomar no meu Olha Eu vou te falar uma coisa Ele só sabe falar em sexo Só sabe falar o que? Calma aí rapaz Tu acabou de participar Da pegadinha dos coos Rapaz Não acredito em não Calma 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 A gente tinha que sacanear tu Porque tu é um humorista bom Tu conta piada bacana Tu ganhou a vitória do risco festival Desculpa Para esculham a boca Para o Mário Sérgio Desculpa Ele é diretor Vem cá Gordinho Vem cá Vem cá Vou fazer amizade Desculpa aí Desculpa aí Mas você também Não dá uma risadinha Fica tranquilo Porque tu é ruim demais Rapaz A vida é difícil A vida é difícil cara Então eu queria te agradecer assim E queria deixar a nossa câmera para você Encerrar e agradecer E falar o que você quiser Que seja um inventor Que seja um cara desocupado Mas na verdade Isso está no mundo inteiro As pessoas procurando Novas tecnologias Procurando novos produtos Para empresas São pessoas como você Que fazem o nosso mundo melhor Exatamente Melhorar a vida das pessoas Agora para isso A gente precisa colocar no mercado O mercado está aí A gente precisa de investidores E todas essas As minhas Pelo menos eu cuido Eu faço Um balanço Sobre o que de fato Vai funcionar no mercado Entendeu Queria te agradecer Vamos encerrar com você Cantando claro Aqui mesmo E deixar uma mensagem Para você que está em casa Não tenha medo De crescer lentamente Tenha medo Apenas De ficar parado Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Obrigado CPI Brothers E eu vou encerrar aqui Com Ed Paganucci Cantando Dos seus sucessos aqui Flora né Flora que eu fiz Para minha filha Flora Lindíssa Um beijo para Luan e Flora Fica com Deus gente Bom final de semana Para vocês Eu deixo você vir Eu deixo você ir embora Quem sabe do amor Não se ignora